Boletim TV Universo Olá, tudo bem? Sou Thaís Ribeiro e começa agora a segunda edição do Boletim TV Universo Agentes cumprem mandados em Niterói Policiais civis da 76DP e policiais militares lotados no serviço reservado do Batalhão de Niterói realizaram uma operação no Morro do Boa Vista, no centro do município O objetivo da ação era o de cumprir mandado de prisão temporária pelo crime de associação para o tráfico e porte de arma de uso restrito Dois mandados foram executados, um contra Tiago de Oliveira Brum, conhecido como TH e outro contra Vitor Brother Rur Tavares, conhecido como Panda Com Tiago também foi apreendido uma carga de drogas e três munições de pistola sendo este também preso em flagrante pelo crime de tráfico e posse ilegal de munição de calibre restrito Alunos do projeto Futuros Campeões são destaques no Rio Integrantes e alunos da Rede Municipal de Ensino de São Gonçalo do projeto Futuros Campeões Sou Mais Karatê participaram de mais uma etapa para o Campeonato Brasileiro O evento aconteceu no Parque Olímpico da Barra de 6 a 8 de julho Muitos deles foram campeões em suas modalidades e receberam medalhas A final será em outubro em Contagem, Minas Gerais Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade amanhã? Em Niterói os termômetros podem chegar à mínima de 17 graus e a máxima de 31 Para São Gonçalo a mínima esperada é de 16 e a máxima de 32 Itaboraí tem previsão mínima de 15 graus e a máxima de 31 Para o Rio de Janeiro a mínima esperada é de 15 graus e a máxima de 33 O Boletim TV Universo fica por aqui E você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais Até mais!